É interessante falar para você o seguinte, cara, que você, eu falei isso para o 01 também, você e os jovens que estão sendo aprovados, os jovens que estão batalhando para serem aprovados, vocês já são jovens muito diferenciados. Então, por exemplo, você pode olhar para um cara que está formado, ou de repente você olha para mim e fala assim, ah, que legal, cara, o cara faz conteúdo, ele motiva a galera, mas você também está fazendo o que eu faço, a sua história está motivando, não somente, vai motivar a galera que vai acompanhar aqui essa live, esses vídeos, as pessoas com você conversar, mas eu vi que você tem um irmãozinho aí, né? Tem um irmão. Pois é, você tem noção da referência que você é para o seu irmão? Tem noção disso? Verdade, verdade. Então, você só vai saber disso, cara, quando você estiver lá na frente na sua vida, e aí você vai ver, caramba, eu não sabia que o meu irmão se espelhava tanto em mim, tá? Então, é importante que você saiba disso, tá? Você, o Leonardo, vocês que estão aqui, que estão papirando para serem aprovados no concurso, que não foram ainda aprovados, vocês são referências. Porque a imensa maioria dos jovens, Leonardo, na idade de vocês, tá, a imensa maioria não, né, mas muitos estão de sacanagem com a vida, estão bebendo todo final de semana, estão gastando o dinheiro dos pais, estão usando drogas, e vocês decidiram seguir um bom caminho. Então, Leonardo, parabéns para você, cara, parabéns para a sua família, que é a sua base, tá? E agora, essa é só a primeira vitória que você está tendo na sua vida. Agora vai começar um caminho muito frutífero aí para você. Beleza, Guilherme? Muito obrigado. Obrigado.